Música É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vapor, vapor O jogo vira e agora eu tô diferente Cansei de te dar bola, agora é bola pra frente Chore tão batendo grave Você não passa de um quase, quase que eu não esperei, quase que eu me engansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Não adianta me mandar pouquinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir 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 É que eu te dava amor, você me dava trabalho Eu queria romance, tu só vapor, vapor O jogo vira agora Eu tô diferente Eu sei que te dá bola Agora se bola pra frente Maridão batendo grave Você não passou de um quase Quase que eu não esperei Quase que eu me engansei Quase que eu sinto sua falta, mas hoje não tem mais chance de refletir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Não adianta me mandar pouquinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Eu te dei love, 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 tu não quis, quis, quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir Não adianta me mandar pouquinho e coração, não Não tenho mais tempo pra ficar na sua mão Eu te dei love, 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 tu não quis, 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 quis Agora tu sofre, baby, eu quero escurrir 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 Obrigado.